Olá, meu nome é Isabel Nogueira, eu sou coach infantil e coach de adolescentes. Algumas pessoas estão me perguntando para que eu defina claramente, com detalhes, o que é o coaching infantil e o coaching para adolescentes. Então, vamos lá. É uma sequência de ações, é um planejamento, em prol de um objetivo específico que a criança e o adolescente procuram atingir. Os procedimentos são bem definidos, tem começo, meio e fim esse processo e precisa de um profissional que esteja capacitado e bem treinado para realizar esse trabalho que transcorre em um determinado período de tempo. Basicamente, três meses, dois meses e meio a três meses. O coaching se apropria e se baseia em várias ciências, como, por exemplo, pedagogia, psicologia, neurologia, filosofia, andragogia, administração e muitas outras. Neste trabalho, o universo infantil e o universo do adolescente é muito privilegiado, porque eles apresentam características muito específicas e tem necessidades que precisam ser contempladas em cada uma delas, que são necessidades diferentes da vida adulta. Muitas vezes, a criança e o adolescente passam por situações e não conseguem superá-las porque não conseguem conhecer o seu verdadeiro potencial e porque não conseguem fazer um planejamento estruturado para caminhar gradualmente até conseguir atingir o seu objetivo. E esse é o papel do coaching. Esse é o papel do processo coaching. E o profissional, o coach, é que auxilia junto com a criança, junto com a família para que a criança e o adolescente percorra esse caminho de uma maneira muito eficaz, de uma maneira muito personalizada, que tenha muito sentido para a criança e para o adolescente, para que ele consiga atingir o seu objetivo. O objetivo é atingido por ele. Dessa forma, muitos comportamentos podem ser abordados pelo coaching infantil. Com relação ao comportamento, muitas vezes a criança tem a birra e o adolescente tem o descontrole emocional. Nessa questão, então, o coaching auxilia com que a criança tenha mais domínio das suas emoções, as conheça, as coloque em prol dos seus objetivos, das situações que necessita realizar. O coaching também aborda questões de relacionamento, em que a criança tem dificuldades de relacionamento na escola, em sua família, na sua comunidade. E junto com a criança e a família vai construindo um caminho para que esse objetivo seja atingido, o objetivo de que ela vá se entender melhor, se relacionar de uma forma positiva. Questões da aprendizagem escolar. O coaching auxilia com que a criança aprenda o seu método de estudo, comece a se organizar, estabeleça horários, estabeleça formas de atingir o objetivo que é aprender mais, aprender melhor, desenvolver a disciplina para o estudo, desenvolver planos de estudo para a véspera da prova, para que ele também tenha um controle das suas emoções diante de situações de prova, diante de situações estressantes. O coaching também auxilia em questões da criança com relação ao seu meio, como ela pode se fortalecer ou como ela pode achar o seu modo de caminhar para conseguir atingir objetivos que muitas vezes são imperceptíveis para nós adultos. Diante dessas dificuldades, nós adultos, muitas vezes tentamos estender a mão e ajudar de uma forma que não é adequada. Por quê? Porque não está na linguagem da criança. Para isso, precisa sim ter um olhar, um diálogo, um certo zelo, né? E cuidado com as características da infância e as características da adolescência. Lembrando que a infância e a adolescência são períodos da nossa vida onde mais a gente tem criatividade, onde mais a gente tem preparo para estar pensando, relaborando, desenvolvendo criatividade. São períodos muito bons, períodos maravilhosos da nossa vida. Basta nós sabermos como conduzir, sabermos tirar o melhor dessas etapas. Não é tudo exatamente perfeito, mas nós podemos tirar grande proveito, saber lidar com a adolescência e com a infância e criar conexões com os nossos filhos, com os nossos alunos a partir do conhecimento e a partir do trabalho que o coaching oferece. Então, está aí a explicação. Se alguém tiver mais alguma coisa que gostaria de perguntar, pode mandar mensagem que eu estarei comentando, dando a explicação necessária. E é isso aí.